Música Aí vai! Boa noite! Estamos em direto de África do Sul, onde Nelson Mandela acaba de ser libertado, depois de 27 anos de prisão. Nas ruas vive-se um clima de alegria pela libertação do ativista que se tornou um símbolo de luta, nela pela igualdade. Mandela seguiu há pouco para Cape Town, onde deve discursar ainda esta tarde, para mais de 250 mil pessoas. É tudo por agora de Cape Town. Meu nome é Liliana. Boa noite!